Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, gente, graças a Deus. E hoje eu tô aqui, gente, pra mostrar pra vocês, finalmente, a minha prancha. Isso aí, gente. Quem me acompanha aí viu que há um tempinho atrás, mês passado, eu aproveitei o Black Friday e comprei o secador e a prancha. O secador já tem vídeo aqui no canal com resenha, com tudo explicadinho dele. Eu vou deixar o link aqui, ó. É só você clicar, tá? E conferir, saber um pouquinho mais do meu secador. Meu secador eu comprei, foi o da Gola também, é o Turmaline Ion 3.6. Ele é bem pequenininho, compacto, ótimo. Estou adorando ele. E hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês, pra falar pra vocês o que eu achei da prancha, tá? A minha prancha é essa daqui, eu já vou mostrar ela pra vocês com mais detalhes, tá? Ela veio nessa caixa. Eu espero que a iluminação esteja ajudando, gente. Hoje eu tô gravando aqui no meu quarto. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, gente. Vocês não tem noção do calor que tá aqui. Então eu liguei o barco-condicionário. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho meio... Me perdoem, vocês entendem, né? Porque não dá pra gravar aqui maquiada derretida, suando pra vocês. Não tem jeito. Então vamos lá. A caixinha dele é assim, ó. Então aqui vem a prancha aqui, Gama Italy. Ele é esse modelo aqui, ó. Silvertech. A prancha é bivolt, então você pode colocar nas duas voltagens. Ele diz aqui que o AQ promete, né? Que é o aquecimento super rápido. É turmaline, nano silver, ceramic e um laser. É uma prancha digital. Aqui atrás tem mais informações na caixinha, ó. E aqui atrás diz... Todas as funções dela. E aqui tem 10 pontos, né? 10 coisas que essa prancha tem e eu vou falar pra vocês. É... Resistência à cerâmica. Partins revestidos com nanopartículas de prata. Canhão emissor de íons. Controle digital de temperatura. Visor de cristal líquido, LCD. Luz indicadora de funcionamento. Botão liga e desliga. Corpo deslizante. É... Corpos de... Corpos em termóculos, não sei o que é isso. Cabo rotativo com alça para pendurar. A prancha, ela é assim, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Peraí, assim, ó. Tem escrita aqui. Acho que assim tá pra vocês... Mota de cabeça pra baixo. Ela é assim, ó. Assim na mão que ela fica. É... O cabo dela, como vocês podem ver, ele roda. Então isso é ótimo. Facilita muito, gente. Porque na hora que a gente tá fazendo a prancha, ela vai... Isso aqui roda. É ótimo porque não embola. O próprio cabo tem esse negocinho aqui, ó. Que você pode pendurar a prancha em algum lugar. E eu queria muito, gente, uma prancha. Porque a minha prancha já tava pedindo socorro, já. Então, eu queria uma prancha. Que ela aquecesse rápido. E que ela tivesse isso aqui, ó. Um visor. Que eu pudesse ver a temperatura que tá a prancha. Por quê, gente? Porque... Nem todo cabelo é a mesma temperatura de prancha. Cabelos mais grossos, né? Cabelos mais difíceis de serem alisados. Tem que ser com uma temperatura um pouquinho maior. E alguns procedimentos, né? Que a gente faz no cabelo. Algumas progressivas, algumas coisas. Pede uma determinada temperatura da prancha. Então, eu ficava um pouco perdida na hora de usar o produto. Na hora de usar a prancha. Eu queria mesmo uma prancha que fosse assim. Então, gente. A prancha, ela tem esse visorzinho. Que é algo que eu queria muito mesmo. Então, tem esse visorzinho de LED. E aqui na lateral, eu consigo regular. É mais, é menos. Tá vendo? Até onde eu consigo colocar a temperatura dele. E aqui é o botãozinho que liga e desliga ela. Aqui, gente. Ela tem essas borrachinhas aqui. Que na hora de segurar, ela é boa, sabe? Que a mão não fica escorregando. A parte dela aqui, ó. É de cerômica. E aqui, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Mas quando ela liga, né? Eu vou tentar desligar a luminária aqui. Pra tentar mostrar. A iluminação deve estar tão boa. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Ó. Você tá vendo que aqui, ela tem esse negocinho. Quando eu uso, ó. Ela acende. Isso daqui é íons. Que passam aqui. E faz o cabelo alisar mais rápido. Faz. É não deixar frizz no cabelo. Então, eu adoro, né, gente? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? O visorzinho dela. Então, eu vou ligar aqui na lateral. Deixa eu ver se ela vai ligar. Peraí. Ó. Ligou. Ai, não vai dar pra ver, gente. Não vai. Aqui, peraí. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui tá dizendo, ó. 150 a temperatura. Ah, eu acho que deu. Tá vendo? A temperatura aqui dela. Meu cabelo tá com os cachos aqui que eu fiz, tá? Então, eu vou passar ela um pouco aqui pra vocês verem, ó. Como que ela funciona. Como que ela alisa. Ela já esquentou nesse tempinho que eu liguei. Tô falando com vocês, ó. Ela não é, gente, aquela prancha, assim, que vai fazendo barulho, sabe? Ó. Como é que o cabelo tá lisinho, tá vendo? Vou pegar aqui, ó. O que o certo é ter um pentinho aqui pra poder... Pra poder não queimar minha mão. Uh! Quente pra caramba. Mas, ó. A pontinha, tá vendo? Ela alisa muito. Vou colocar ela aqui. Vou pegar uma outra parte do cabelo aqui. Ó. Como é que tá essa... Essa parte aqui do bichinho. Então, eu vou mostrar, ó. Tinha que ter pego um pentinho. Mas, ó. Ó. Ó, como ficou lisinho, tá vendo? Ó a ponta. Então, gente, ela alisa mesmo, 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 tá? Ó, eu vou dar um jeitinho aqui na minha franja pra mostrar pra vocês. E a franja tá até mais lisa, né? Mas... Olha o que ela sente, tá vendo? Ó. Eu tô falando de eu gosto sempre de dar uma rodadinha aqui assim, ó. Pra ela não ficar também o catiço, né? Porque as pontas ligadas não dá. Ó. Tá vendo? A única coisa que você tem que ter cuidado, né? Porque até eu mesmo tenho que ter cuidado com ela. Na hora que a gente tá fazendo, pra não... Na hora que a gente tá usando ela, né? A força do ápito, a gente não apertar essa... Com o dedo aqui, ó. Esse visor. Tá vendo? Então, ó. Tá vendo? Como é que ela acende? Tá todo bagunçado. No lado, pro seu pai, pro seu amor. É uma parte linda, uma parte cacheada. Mas, assim, eu espero que vocês, assim, tenham conseguido compreender um pouquinho mais sobre essa prancha. Não tem, assim, nada de grandes coisas pra falar dela. Mas ela atende a minha necessidade. Ela, gente... Não é uma prancha profissional, né? Mas é uma prancha pra gente usar em casa, pra gente fazer o cabelo. Dá, assim, pra gente fazer progressiva, fazer algumas coisas com ela. Dá, assim. Ela é uma prancha da gama, gente. E eu tenho gostado dela. Não uso muito, tá? Não uso. Pra quem me acompanha e sabe que eu não sou muito de usar. Eu comprei mais pra usar quando precisar. Pra fazer uma queratinização, pra fazer uma progressiva. Pra usar, eventualmente, no cabelo. Porque a minha prancha realmente tava pedindo socorro, tá? Uma ótima dica pra você que talvez esteja querendo comprar uma prancha. Não sabe qual. Não sabe como. Então, essa daqui é a minha. Eu comprei na Marucon. Eu acho que ela foi R$175,00 ou R$178,00. Foi R$100,00 e pouco. Eu vou colocar pra vocês aqui, ó. Certinho o valor que foi. É uma loja super confiável. Uma loja parceira do blog. Uma loja que eu também sou cliente. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Foi a mesma loja que eu comprei o meu secador. Eu aproveitei um descontarço lá da Black Friday. Porque eles deram R$50,00 de desconto na Black Friday. Aí eu consegui comprar o secador e a prancha. Tá bom? Então é isso. Essa é a minha prancha. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Esses são os detalhes da minha prancha querida. E ela tá quente. E eu acho, gente, que uma prancha assim, pra ser perfeita, ela precisa aquecer rápido. Porque no nosso dia a dia corriqueiro, a gente não tem tempo realmente de ficar esperando quando a prancha pode esquentar pra gente usar. Tem que se esquentar rápido. E eu acho que esse visorzinho aí é indispensável. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, gente. Desculpa por qualquer coisa. Se você gostou do vídeo, é só clicar em gostei. Aqui embaixo, pra me ajudar na divulgação. Pra eu saber que você gostou. E pra eu fazer mais vídeos assim de resenha. Se inscreve no meu canal, lindonas. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por me assistir. Continuem ligadinhas aí no janeiro todo dia. Porque eu tô todo dia nesse mês de janeiro liberando um vídeo legal pra vocês. Então se você não tá acompanhando ainda, fica ligadinho porque tem muito vídeo legal aí pela frente. Um beijo pra vocês, amores. Ah, vou deixar aqui embaixo no box de informações o link de todas as minhas redes sociais pra você me acompanhar e ficar mais pertinho de mim, tá bom? Pra quem não me segue no meu Instagram, meu Instagram é roberica.tucci. Eu tô sempre publicando coisinhas que acontecem comigo em tempo real. Produtinhos que chegam, unha da semana, look do dia. Muita coisa legal. Então se você quiser me acompanhar, se você gostou do vídeo, é só continuar me acompanhando. Beijo e até o próximo vídeo, galera. Tchau!